Ah, eu, vocês, o mais é Se quiser voltar pra mim, nasci na minha cadeira Eu cobro uns capazes pra aguentar suas desejas Se quiser voltar pra mim, nasci na minha cadeira Eu cobro uns capazes pra aguentar suas desejas Eu falei, avisei Viva a ciência na minha cadeira Eu falei, avisei Viva a ciência na minha cadeira Eu sempre escondido fiel Mas você, tudo bonitou Eu te dê, meu amor Mas você, tudo bonitou Recondido de nada É o que eu fiz, tudo bonitou Você me liga só Como é o que eu sempre me falo